Máfia, tudo bom, Luciano aqui, bem-vindo de volta a mais um vídeo de Tabs Hoje a gente vai continuar a campanha, como vocês sabem, a gente tá aqui na aventura E já não falta tanto assim, falta muito ainda, nossa, falta bastante Mas eu acho que dá pra terminar hoje a parte da aventura Teve uma atualização no Tabs, eles acrescentaram essa parte aqui de roadmap Que é tipo, ah, o que vai acontecer a seguir, quais são as próximas facções, quais são os próximos mapas Quais são as próximas coisas novas, vai ter um criador de unidades A gente vai poder criar as nossas unidades, os nossos bonecos, assim, muito da hora, isso Tem também, eu tô ligado, muita gente vem me falar e tal, no Twitter e tudo mais Arroba Capo Grafioso lá, inclusive se você não me segue Mas muita gente vem me falar, ah, tem umas unidades secretas que no jogo e tal E você pode desbloquear elas, pegando tal coisa, fazendo tal coisa dentro do jogo Eu sei, eu sei disso, mas eu só vou fazer isso com assim que eu vou acabar a campanha, tá Vamos acabar a campanha primeiro e daí a gente vê o que a gente faz, entendeu Aí a gente vê o que a gente faz Aí a gente vê o que a gente faz Olha só, agora tem um contador de unidades ali em cima dos pontos gastos também, legal Enfim, mas aí quando acabar a campanha a gente vai atrás das unidades secretas, beleza Então agora vamos ver, porque eu botei os magos porque estão muito agrupadinhos Daí os magos você já sabe né, os magos não adiantam de nada nesse caso, pelo jeito Ué, mas por que que... Foi um massacre Foi um massacre Foi... Eu tô com tosse ainda Eu achei que ia dar certo, porque... Por que que não deu certo? Acho que eles não estão tão agrupados assim né Tá, dois cavaleiros então E junto com um cara de cura pra cada um deles Né E é isso aí É isso aí, os dois cavaleiros aí vão dar conta Olha lá, eles estão sendo curados Estão sendo abençoados Não, eles se juntaram lá no meio também Daí eles vão ficar sem... Esses dois caras são uns idiotas velho Eu não sei velho, eles são muito idiotas mano Tá, tá, então o rei O rei com dois caras de cura E além disso, claro A gente precisa de algo mais A gente precisa... A gente precisa de arqueiros Aqui dando um apoio legal, bacana Vamos ver Ó, os arqueiros já entraram em ação Mandaram bem Mandaram bem Agora é só o rei chegar e descer no sarrafo em todo mundo Ó, você der uma chungada ali na espada Ali ó Você der uma passada ali ó Ele já passa o rodo em todo Nossa Ele já passa o rodo todo Ele morreu Ah meu Deus do céu O cara correndinho lá Arqueiros, é hora de vocês Boa Boa É hora de vocês brigarem Ele tava distraindo Joga logo Aí, boa Boa, 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 boa Tá, eu acho que dá, hein Eu acho que não vai dar mesmo assim Ataca logo Ele fica balançando a flecha dele Mas ele não ataca, velho Ah, é só esse cara aqui agora Então, ah Não tá fácil, né Hoje Eu preciso de uma tática daquelas Bacanas É esse aqui Vou usar esse aqui O resto eu vou botar um monte de berserker atrás Pronto Essa barca é muito inútil Pera, eles jogaram a barca pro ar Uou Tá, não é tão inútil assim Eles jogaram a barca pra cima deles, velho Que louco Ganhamos agora Não, não Talvez eu tenha ganhamos Tá, talvez a gente Tem um cara assim Ele perdeu os machados dele Eu acho que ele perdeu os machados dele Ah, era um cara que tava carregando o negócio É verdade Ganhamos Vou botar esse cara aqui, ó Ei, tomou Tá Eu não sabia Tipo Eu não sabia que eles jogavam pra cima Porque eu nunca Eles nunca nem chegaram a fazer isso, sabe Que isso? Os White Walker, velho Caraca, eu tô vendendo os White Walker aqui, mano Tá O que a gente pode fazer agora A gente pode fazer Zeus Zeus E seus E Zeus Seu segurança, né O corno tá puto ali E a gente também taca um Putz Tá difícil Eu vou botar um Não Não, não Eu vou botar um Healer aqui Pra dar aquela vida extra pra Zeus Eu vou botar um monte de soldadinho aqui, ó Vai, vai, vai O que que aconteceu? Que eles saiam voando com rastro Laranja Eles congelaram Ah, não, velho Boa, 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 boa O bom é que eles vão focar em Zeus Entendeu? Que isso? O corno tá super saiyajin, velho É o corno super saiyajin, olha isso É o corno super saiyajin, velho Nossa O corno das trevas Tá, beleza Acho que vai dar pra ganhar Ah, não, 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 não A scobie A scobie jogaram em Zeus Ah, vai dar pra ganhar O corno tá muito puto Ele não morreu ainda, velho Por que que ele tá assim? Nossa, velho É uma sombra que tá matando, velho Virou Game of Thrones aqui A moça pariu um boi Ao invés de parir uma sombra Enfim Quem vê Game of Thrones aí? Eu vejo, velho Ele deveria fazer uma batalha Os bastardos aqui no Tabs, hein Hein, 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 hein Eita Mas tá todo mundo lá em cima Sabe o que que vai resolver aqui? Sabe o que que vai resolver aqui? Uma multi Uma multi Valquírias Valquírias Não tantas Valquírias Zeus Zeus E E Outra valquíria aqui E daí Hobbits Pronto Foi, aí ó É isso que vai resolver Nossa Mas as valquírias Deu muito certo Na próxima Se der errado Eu vou fazer só de valquíria Porque, né Elas voam Vamos pegar cada um deles Aí o mamute tá ali Tá dando certo também Eu diria que tá dando bastante certo Aqui a tática do mamute Esse cara não tá muito legal Aqui parece que deu certo Onde é que eles estão indo? Eu tô subindo a escadinha ali, velho Não Mataram ela? Não Não Mataram a valquíria, velho Mas eu já vou pegar ali, ó Seu cacete Foi Ah, tem um cara aqui em cima Aqui, velho Preso na nave Que idiota, né, velho Aí, aí Tá, mataram o mamute Então, no final das contas Os dois caras ali É, isso vai mal Porque ele tem Zeus Ali na esquina Tá ligado? Nossa Um raio Matou os três Então Aquele cara ali, Zeus Ah, tem esse cara ali também, Zeus Ele morreu Boa Tem aquele cara ali, ó Agora que eu vi que tem um cara Um arqueiro de cobra lá, velho Ele vai morrer muito Mas Zeus não queria saber dele agora Nossa Tirou o escudo do lugar Quebrou o braço dele Tá protegendo a retaguarda agora Ele tá mirando pra trás O arco O arco Acertou Falta só esse cara aqui Zeus Zeus Cadê Zeus? Ah, tem outro cara preso em outro arbusto lá O problema é que esse Zeus não tá conseguindo acertar Zeus, atrás de você O cara é muito ousado O cara é muito ousado Ele veio atrás de Zeus, velho Ele é muito ousado Ele vai tomar um raio na cara agora Eu vou até ficar olhando assim O melhor é a carinha no arco Olha a carinha no arco Que bonitinho, velho O Zeus ignorou ele, velho Então Tá difícil acertar o cidadão aqui Que tá abraçando a árvore Agora ele se deu mal Agora ele se deu mal Vai, agora eu quero ver Agora eu quero ver isso Vai Vai, Zeus Tô esperando Ai, quando eu tiro da câmera lenta Ele acerta, velho Raios são imprevisíveis O que que é isso aqui? Ah, legal, 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 legal 400? Eu não preciso de gente tão poderosa assim Eu posso botar aqui, ó Aí, ó Esses quadros aí vão dar conta dele Vamos ver Vai, Justin Bieber Ok Um não deu É, eu esqueci que ele bate com a direita Com a esquerda Olha o hobbit chegando ali, ó Na cara dele Não deu nada certo Ih, agora eles vão cair Puta merda Hobbits Hobbits Vai, Hobbits Aproveita que ele tá Ele matou os dois hobbits Com uma mão só Uma mão O que que tá acontecendo aqui, velho? O que que Mano, o que que Quebrei o jogo O mago invisível É um mini mago? Por que que ele tá tão pequenininho? Por que que Por que que ele tá tão pequenininho? Ah, meu Deus do céu Isso é muito horrível, cara O que que aconteceu com o mago? O que que aconteceu com o mago, cara? Que horror Que horror Que isso, velho Ele virou um abortinho, mano Agora ele vai Agora vai Agora funcionou Agora ele tá bem Agora ele tá bem Vai Não dá muito certo Não dá muito certo Não dá muito certo Porque é a distância, né? Nossa, vai Os dois vão tomar uma só Tadinho Ok, 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 ok Tá Tô convencido que Tô convencido que vai ter que ser assim Ah, não Ah, o nosso cara bateu na própria mão, velho Então Que então Olha só É uma distração, tá? Ali é uma distração Esse cara vai ficar lá embaixo Ele vai acertar Vai congelar ele Esse aqui Esse cara vai acertar uma flecha nele Ele vai ficar congelado Esse aqui vai tacar uma pedra na cabeça dele Sacaram a ideia? Depois o Hobbit só pra desmoralizar mesmo Olha lá Olha lá Olha lá Olha o cara lá embaixo Tá vendo o cara lá embaixo? Mirou Olha lá Acertou Congelou Tocou a pedra Pei Olha esse combo Olha esse combo Hobbit Deu meio errado a parte do Hobbit Ali da Da tática Mas o Hobbit tá ali batendo Ele é Ó, o Hobbit tá atrapalhando Deu certo Deu errado Caiu o cara da pedra Que Que isso? Você faz isso com o Hobbit, cara Tá muito errado isso, cara Que Deu uma encoxada monstra No No Frodo, velho Ficou parado por ali mesmo Não aguentou a pressão Ah Então Depende do nosso arqueiro de gelo aí Ele vai congelar ele Tá quase Tá quase Ele tá vindo bem devagarzinho Isso que é A andadinha dele Ah não, velho Você não errou Você tá nervoso, velho Tá, nossa tática não deu muito certo E se a gente envenenar ele? Mano Aqui, ó Um desse E um desse Esse é o combo perfeito Puta Eu esqueci que ele se joga E erra E o Aí, acertaram a flechada Foi só pra Fazer ele cair Olha lá Ele vai Não caiu não Vai, vai, vai Nossa, mas ele Caraca Os meus caras só tão inúteis O que que tá acontecendo, velho Que bonitinho Ah não Aceitou no próprio amigo A flecha Ah não, velho Você tá de sacanagem Não, velho Você matou um amigo Nossa É Eu vou tentar Onde fica o meu normal Porque ele vai morrer Ele ainda errou, cara Ele errou O cara Tá Tá, eu vou tentar de novo E com a mesma moeda, né Mas Porra Nossa, o cara é sempre O mais imbecil de todos Tá A gente ganhou dessa vez Eu nem sei como Ele se acertou no processo Mas tudo bem Que isso? São mamutes Das árvores Essa espécie Ela tá Ela foi a primeira espécie De mamute a entrar em extinção Caso vocês não saibam Antes mesmo Antes mesmo do Do Cataclisma Tá bom Vocês tem mamutes das árvores A gente também tem mamutes das árvores Tá bom Não é só vocês tem mamutes das árvores não Tá A gente tem mamutes das montanhas também Tá bom E a gente tem também Zeus Zeus é o maior matador de mamutes Que o mundo já viu Então É Nossa Mas isso vai dar um terremoto Ah, nem deu Achei que o impacto seria maior Olha o outro vindo de lado Ali A batalha de mamutes é o pará que a gente não viu ainda Vamos ver Ou não vamos, né Porque acho que ele não vai ver não Porque o mamute tá preso aqui na árvore Vai Mano, você nem tá preso mais Você não tá Ele tá preso Ah, não Ah, não, velho Aê Desprendeu Eles mataram o Zeus Puta merda Só trouxeram o corpo ali, velho Então Deu ruim O que que mata mamutes fácil? Tá rolando um acasalamento aqui, velho E aqui também A gente tá se dando muito mal aqui na parada, viu? Ah Ele morreu Droga Ele morreu Esse aqui vai morrer também, nosso amigão Então Acho que Valkyrias? Sempre que alguma coisa não dá certo eu penso Valkyrias? Será que Valkyrias é a resposta? Eu vou fazer de novo Porque a gente vai Claramente vai perder E a gente tem que usar Valkyrias, na real Treze Valkyrias Treze Valkyrias Elas vão jogar, hein Elas vão jogar Até elas terem o alvo E daí quando elas terem o alvo Vai rápido, Ney Aí, ó Ah, mano Tô de sacanagem Acho que ela Ela bateu tão forte Numa multi E perdeu a espada E morreu Mas, meu Deus do céu O que que tá What is happening? Eu acho que tá dando certo, talvez Tá dando certo Mataram um Olha isso Caraca, foi muito rápido Viu? Por isso que eu falo, cara Se você não sabe o que vai ganhar Valkyrias vão ganhar Ok Aqui, ó Se você não sabe o que vai ganhar Tente Valkyrias Vou botar elas aqui atrás, ó Dez Valkyrias What the fuck, velho Essa tática deles foi muito estranha Por que que eles estão com a cara enfiada no rabo do mamute E capotaram tudo Eles capotaram Nossa, mas Deu muito errado pra eles, né? Foi o pior posicionamento de unidade que eu já vi, velho Tá aí, ó Beleza Mais um Fechou Ganhamos Tranquilo Nem precisei botar em câmera lenta pra analisar o que tava acontecendo Porque foi só um massacre mesmo Ah, então Valkyrias Valkyrias Olha aí Olha isso Valkyrias, né? É... Pronto, ganhamos Ô, louco Com Valkyrias a gente zera esse jogo em muito pouco tempo A gente tem 900 pontos E tem um cavaleiro Então É Valkyrias Valkyria aí, ó A Valkyria é um cavaleiro Porra Tem que ser a Valkyria, mano Não ser mitológico Não ser, né? Que isso? Ele... Que isso? Ele tá usando o escudo De... Daquele... Como se fosse aquele negócio pra emagrecer Deve ser, velho? Aquelas cintas? Deve ser, né? Não sei É um... É um cavaleiro que se preocupa aí Com... Com... Com aparência, né? É... Não parece que bugou muito o escudo dele, velho Ele vai morrer Vai, Valkyria Ela se deu um PEM Na nuca dele Beleza Próximo O que que temos aqui? Muitos caras de poção Ah, então Valkyrias, né? Nossa, eles vão acertar tudo Caraca, eles são muito bons de mira Mais ou menos Nossa, eles se deram muito mal É, Valkyrias Tipo, não tem muito o que fazer Eu posso botar só Valkyrias em todos Ok Porque elas são muito fortes Tem uma Valkyria bêbada aqui, ó Uma Valkyria bêbada Próximo Vamos ver Todos em fila Putz, sabe o que que é muito bom pra fila? Valkyrias Não, 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 não Pera, pera, pera Sabe o que que é muito bom pra essa fila aí? Agora real mesmo Só que não tão real Porque não... Vou botar uma balista aqui, ó Se acertar um, acertar todos, não? Vou botar um rei também Só pra garantir Que o rei vai deixar o cacete Ah, é verdade Eles se jogam Deu muito errado pra gente Eu esqueci que eles se jogam, velho Acertou alguém? Não acertou ninguém Ah, eu esqueci que esse pessoal se joga O rei não vai dar conta de tantos... É Tá, eu esqueci que esse pessoal se joga Então sabe o que dá certo com o pessoal que se joga? Valkyrias, né? Ou não, né? Porque eles se jogam Talvez não seja uma boa Não é uma boa Uma Valkyria só acabou com metade deles Aí a outra tá lá acabando com os dois aqui de trás Esse cara se deu muito mal, assim Porque ele vai tomar uma porrada Vai ser bonito... Não, ele não vai não E o outro... Pera, acho que Valkyrias não deu muito certo Tá, pera Vai Onde é que aquele cara tá indo, assim? Eu tô me perguntando isso A gente perdeu, mas onde é que ele tava indo? Tem alguma coisa aqui? Por que ele tava aqui? Longe de tudo Tá, Valkyrias não é a resposta pra tudo, aparentemente Mas um cara desse aqui E daí vários desses aí Lá atrás só esperando E daí... Hobbits Essa é a resposta Ó, passaram do cara Já não foram muito inteligentes Nossa, mas vai ser feio o negócio aqui O que tá acontecendo, cara? Eles tão tentando imobilizar ele aqui E deu certo Isso que é o pior tudo Deu certo Imobilizaram mesmo Esse cara batendo os amigos Cês viram? O Hobbit O Hobbit O Hobbit se jogou e morreu Ah não, ele tá ali Tá vivo ainda É, não por muito tempo Porque ele vai morrer bonito agora Viu, o Hobbit Ele é tão baixinho, o Hobbit Que eles não conseguem acertar ele A não ser que eles sejam sentados no chão Aí eles conseguem acertar ele E o que que eu vou fazer aqui? Os berserks são muito fortes, velho Tá bom então Tá bom então Então vocês querem brincar? Vamos brincar então Tem 23 cabeçadas aí 23 cabeçadas Tem que dar cabeçada, porra Vai lá Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo Não sei se vocês tão batendo nele Ou se tão se batendo Ah, eu acho que é uma derrota pra gente Ah, tinha alguém ali Tá Ah, então Então, mamutes Mamutes Pode ser a resposta Um mamute Pelo menos É só o que eu tenho mesmo E Dois Caras Ali Então Talvez o mamute não seja a resposta Porque esses caras Eles nem que voam Mas cacete, velho Preciso pensar aqui Preciso de guerreiros Guerreiros preparados Entendeu? O problema é que eles Eles chegam muito perto Muito rápido E ficam ali Tá Vamos tentar essa tática aqui Congelar eles E o rei E o rei super saiyajin Vai Debo É, então É Eles são muito rápidos Aí que tá um problema Olha aí O rei não bate nada Nossa, velho Mas voou ali Tá, agora Deu ruim Porque o problema é que Eles dão esse pulo Esse pulo deles É muito rápido Aí, ó Ele dá aí pro arqueiro Muito devagar Muita merda, velho Ok, só falta você Deu muito ruim É Ai, meu Deus do céu O que que eu faço aqui, velho? Deus É o jeito É a resposta Deus E daí eu ponho Aquele de 400 Cadê ele? É aqui, né? O chefe aqui Aí, ó Beleza Deus, já acerta um Já acerta dois Já acerta Dois Vai, vai Usa um raio Cara Eles são muito OP Eu não sei o que fazer, velho Tá bom então Só que eu tenho Dez Eles têm Nossa Uou Louco, hein Ah, eles chegam outros ali depois Ai, a gente ficou no meio, velho A gente se deu mal A gente ficou no meio No final das contas A gente vai perder Uma puta merda Tá, talvez mais separados No formato de seta Na thumbnail Aí, ó Aí, ó Acho que agora vai, hein Tem uns do lado Outros do outro Agora eles se jogaram Daí Meu Deus O que que tá O que é isso? 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 Talvez é certo Essa unidade é muito OP Ok Todo mundo se matou aqui Nem todo mundo Só tem um cara, velho Mas nem quando eu uso O que eles usam Eu consigo Então vamos então Vocês tão em linha A gente tá em Linha também Só que do outro jeito Eu acho que agora Pode ter dado bom É, agora Agora foi uma boa Agora foi uma boa O que é que eles tão fazendo, velho? Aí, agora vamos Agora vamos Agora vai Porra, velho Agora sim, mano Que difícil que foi O que que é isso? Mapa novo Ou não Não sei Mas eu não lembro Nossa, velho Tem muito corno Nossa, mano Tudo bem Não tem problema não, tá? Eles ficam tranquilo Que Quatro Zeus Eu acho que dá conta Ah, é verdade Eles se jogam Puta merda Foi um strike Olha o outro Chegou por trás Ali que sujo, velho Ah, eles ficam grudados Na mão do Minotau Nossa, vai ser muito difícil Essa Porque o Minotau É muito OP Então, a resposta Talvez seja Valkyrias Muitas delas Ai, ai Tá, Valkyrias Ou Minotau Eles se jogam muito Eles são muito fortes, cara Porém, que se eles acertam Um soco Ele já gruda A Valkyria na mão Já ali Ô, louco Foi um grudento isso Tô sincronizado Deu certo, eu acho, hein Morreu bastante Deles Rápido Aí, só tem mais dois Só tem mais um Ah, é Valkyria, mano Vai ter um cara desse aqui A resposta é Valkyria Eu acho que não é, na real Acho que ela vai perder, mas What? O que que aconteceu, cara? Ela veio tão rápido Que ela entrou no corpo do cara Olha aqui, Olé Olha o Olé Olha o Olé Olha o Olé Deixando o cara confuso Nossa, boa Vai, vai, vai Pega ele Aproveita que tá no chão Vai, vai, vai Na nuca, na nuca Boa, boa, boa Boa, boa, boa É aquela chave de perna Braço Roda, gira Bateu Ganhou Valkyrias Metade do preço Essa unidade porcaria ali Ih, agora tem um problema Porque eles têm Valkyrias Ah, eles têm um espantalho também Tá Não, tudo bem Quanto vocês têm? Dois, quatro, seis, sete Vou botar oito E daí eu vou Eu vou fazer a estratégia igual a deles Ainda vou botar mais Poção e Dois fazendeiros Foi Olha as Valkyrias na porrada agora Velho Eu tenho uma Olha, eu fui direto neles Isso, 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 isso Boa Mata os corvos Boa Pior que tem uma delas lá Matando meu Meu corvo O que que tá acontecendo aqui, velho? Tá Eu acho que Acho que deu bom pra gente Nossa, tem muito corvo, velho Ai, tem duas Valkyrias numa briga épica aqui, velho Olha que louco Olha que da hora Então, tá bem medonho na real Ah, a gente perdeu É Hum Não Não quero a mesma Quero limpar isso aqui Eu vou fazer Isso Isso Sei lá, velho Vai dar totalmente errado na real Essa revoada aí Não mata muito rápido Meu Deus A gente foi descimado do bagulho Pera, a gente ganhou Mano, eu nem vi Eu só apertei o botão E a gente tinha ganho Que isso, velho A tribo das montanhas A gente tá dentro da caverna E estão em cima dela Olha, o Deus O líder deles O mamute Tá bom Sabe o que ele pode resolver aqui? Vocês sabem, né? Olha o mamute O mamute tá procurando a escada O que ele tá fazendo, velho? Pra que lado que ele tá indo? Ele vai queimar a montanha abaixo Eu tô mais interessado no mamute Do que na batalha lá Eu não sei qual é a ideia dele aqui Sacou? Mas o que ele tá acontecendo na batalha? Óbvio, né? Que os homens da caverna Vão ser todos zimados Por seres Celestiais desse Agora elas tem que ir lá No mamute E matar ele Aí Foi Easy game Mamute Né? Os carrinhos ali embaixo Não vão fazer nada Eles ficam tacando maçã Eles tão mó doente, velho Eu acho que a gente Se deu bem nessa Porque a gente tem mais Valkyrie do que eles Então É isso aí mesmo A gente ganhou Olha o ataque triplo Que erraram Totalmente Tem dois carrinhos de mão Um carrinho de mão Ela vai acertar Ela vai acertar agora a espadada Não vai não Pei Agora, agora, agora Pô, ninguém acerta Esse carrinho aqui, velho Isso tem que sacar Ele tropeçou Ele tropeçou Agora isso deu mal, velho Porque ela já vai vir na espadada Na sua cara ali, ó Nossa Que louco essa câmera Vocês viram, velho? Vem bem na direção da câmera certinho Ah, mas isso eu quero ver mesmo Vamos ver, então Putz Foi mal Aqui, talvez Aqui, talvez Vamos ver, então Jogaram pra cima Tomaram a porrada Ih, acho que deu errado pra gente Porque caiu no nada Tá, agora Os pessoal saem do barco aí É, isso Tem o cara atacando maçã Tranquilo Uau, matou ele com uma maçã? Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Vai Vai na mão mesmo Vai na mão do fazendeiro Que é o golpe que o fazendeiro deu, mano? Como é que porra de golpe é esse, velho? Não Deu na cabeça Vai lá, ó Hortifruti Sai daqui, porra Tomou uma já Vai tomar outra, hein? Ele tá vivo? Ah, ele tá vivo Gente, gente É só um cara com uma maçã Ele derrubou vocês Vocês estão de sacanagem O que que tá acontecendo com o barco? O barco virou um portão Ele prendeu a arma do Ah, não, velho Não é possível Não, não Não é possível eu mesmo, assim Não é? Ele ficou com a arma Essa é uma batalha mais idiota que eu já vi, mano Ele ficou com a arma presa no barco Que virou um portão O barco, velho Ai, ai Só aqui pra vocês, ó Só o Dali, só o Dali Não dele Não dele Agora o Dali Eles capotaram Capotaram o carrinho de mão Beleza Se você perder pro cara da maçã, velho O cara da maçã vai ser a nova Valkyria Tá Opa, não tô vendo Onde é que você tá indo? Onde é que Ele tá vivo Ah, não O cara Onde é que você tá indo? Isso, é o cara ali de cima, ó É o cara do moranguinho Da maçãzinha Pega no bumbum dele Pega no bumbum Não, mas olha esse cara aqui, ó Ah, meu Deus do céu Ele tá no loop infinito Ah, não Ah, não, velho Por que que a unidade mais idiota de todas É a mais difícil de vencer? Tá, agora vai Agora botou Ele quer virar, sei lá, aqueles rap Do escurr Mas, né Bater no cara ele não quer O que que a gente pode fazer? Então vamos fazer uma batalha desse bagulho aí, então Vai Já que vocês pediram Olha o bug Olha o bug, olha o bug Olha o bug Deixa bugado assim só pra ver Aí, ó Bugado é melhor aí, ó Tem uns golpes novos What? Alguém me explica como que isso funciona Ele tá levando assim? Tá, agora deu um problema aqui pro nosso... Hot fruit aqui, velho Ele tá atacando mesmo assim Ah, esse cara tá jogando maçã E daí voltou e botou na cara dele Ai Machucou isso aí, velho Então, esse cara tá bem assim Ele tá bem Eu acho que ele não parece que tá muito bem não, né Uma hora você vai conseguir matar ele com essa maçã, viu? Aê Boa Ele cheirando a parede Tá ganhando maçãzinha pra trás, velho Maravilhoso Esse jogo é maravilhoso, velho O que que tem aqui? Olha Olha esse mapa, velho Que mapa bonito Olha Que isso É o bardo dos... É o bardo Mais importante do reino, né, velho Olha a influência desse cara Com tantos reis protegendo ele Mas será que... Zeus tá puto Porque ele fez... Ele fez... Ele fez uma distrack Essa é a história Ele fez uma distrack Fez um rap xingando Zeus Zeus chegou ali Tipo, mano Vai me xingar mesmo? Porra nenhuma Ninguém me xinga não Sou Zeus E daí ele vai meter o cacete Olha lá O minotauro se jogou ali, velho O minotauro... Tá, eles estavam todos eles Protegendo ele Mas eles cagaram pra ele No final das contas E atropelaram ele Ai, ai, reis Tipo de reis mesmo Faz Zeus Tá, é... Foi uma má ideia Assim, aparentemente Só tem você Contra todos esses reis Eu sinto que Você tem um problema Nas mãos E você não tá nem mirando No rei, né Então, tipo Vai 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 Quero ver Vai 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 Foi bom, na real Pô, e se eu botar várias dessas? Tá bem longe, assim Não muito longe pra não cair do mapa Quatro dessa Na frente Valquírias E daí eu ponho Dois cavaleiros Aqui, ó Acho que pode dar certo Porque eles tão bem agrupadinho Aí, ó As valquírias vão causar Tomutuar ali Aí, ó Nossa, boa Boa, boa Deu muito certo Pegaram dois Não deu muito certo Também, né Muito certo é uma palavra muito forte No caso, muito É muito Porque é muito Pro certo Porque não deu tão certo assim Deu só certo mesmo Deu muito certo Deu pra entender? Mas Noooi Quase Tá Eu boto fé ainda Eu acho que dá pra ganhar Tem dois E tem quatro balistas Eu preciso de cinquenta por cento de aproveitamento, pessoal Puxaram 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 Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Diz que vai Aí Pegou Aí Errou de trás Porque eles miraram só nele Sei lá Ele capotou total ali Gente Assim Sem pressão Mas ele tá bem perto Aí só falta ele Todo mundo mirando nele Isso vai ser lindo Vai Aê Boa, velho Por um segundo eu achei que eles não iam conseguir Sinceramente Eita Mas eu só tenho mil Tá Eu só tenho mil Uou Eles jogaram bem na hora que ela passou, velho Que louco Ai, vai cair em cima dela Não vai não What? Capotaram o barco aqui, velho Como é que eles conseguiram essa proeza? Acho que eles mesmos se coisaram o coiso A gente perdeu Dá duas alquiles não é suficiente Mas o que a gente vai fazer aqui? Já sei A única alternativa possível Vai Vai Vai, maçã Putz, essa merda Vai dar errado pra gente, né? Ah, não Ah, não Ah, não Calma Passaram de um Aê, boa Ah, meu Deus Esse vai cair Não vai não Caraca Que jogada da partida, velho Incrível Mandaram bem O problema é que a gente vai perder agora Porque o caminho vai ficar bloqueado, né? Putz Nossa, eu não quero nem ver de perto Porque tá muito feio Hum Tá Vamos ver, então Vai dar errado, né? Porque eles vão jogar E O problema é que eu tenho pouco dinheiro Eu sinceramente não sei o que fazer aqui Com tão pouco dinheiro E esse pessoal não pode chegar perto, entendeu? Hum 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 E o velho Por que não, né? Por isso Por isso que não No caso Por isso que é não Estão correndo todos atrás de um cara Os outros se mataram Eles são mais rápidos que ele, inclusive Mano Eu não sei É muito pouco dinheiro O que eu posso fazer Vamos fazer o menor Aí Vai dar certo Vai dar certo Meu Deus Eles vão se matar Aí, ó Vai dar certo Porque eles estão se matando Eles estão jogando O cara não quer largar do barco ali Ah, deu um A ideia A ideia Tá aí Tem uma ideia aí, né? Tem um negócio aí Tem um Alguma coisa aí no meio Certo Eu sinceramente não sei o que fazer Eu só tenho 40 Não tem o que fazer isso Vamos jogar Esmagou um já O que eu vou fazer com mil, velho? Por que é tão difícil do nada? Isso é medieval É muito pouco dinheiro Tô muito triste Tinha um de 520 Não tinha? Essa daqui Que vai meter o sarrafo Já fica ali perto Já que é pra jogar Já o barco Tá, mataram ela É muito forte o bagulho de jogar, velho É o pessoal que vem em cima dos barcos também Eu não sei 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 mesmo Eu não sei mesmo Eu não sei Botar duas Valkyrie de novo Torcer Mas Eu não sei, velho Já morreu uma Valkyrie, velho Porque eles tem lança Caraca, velho Essa tá Eu não sei O que fazer Berserker Sei lá Sei lá Estão ali no meio Eu vou torcer pra dar certo Mas não vai dar Perdemos Total Foi o que foi melhor, na real Talvez se eu botar eles separados Vai Não vai dar Mano, eu não sei o que fazer Cobras Cobras devem dar certo Uma só Duas Que daí um de 400 Que vai ser Esse aqui Isso 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 Essa é a arma secreta Porque eles já soltam Um susto Esse susto com a cobra Já solta Talvez Talvez Não só cobras Pelo jeito É Tá, mas Entendi Entendi E se a gente botar isso aqui também Deu errado Tá Não, eu entendi Eu entendi o que a gente pode fazer aqui Cobras É pra dar aquele susto inicial E daí Taca sete desse aí Vamos ver Ó, cobra Soltou Olha, já se ferraram tudo Se deram mal Agora chegam os cavaleiros Os cavaleiros foi uma ideia Porque eles tem lança E eles chegam É Tá, os cavaleiros não A gente põe Sarissa Põe mais um Não, não dá Põe desse de escudo Então Vamos lá Vai, cobra Assusta eles Isso aí Ó, assustaram todos Boa Agora vem os soldados treinados Mas vocês estão ligados Que os caras estão usando um remo E estão usando um pau Um cara com uma lança gigante Com um remo Vocês estão ligados nisso Eu não sei o que fazer aqui Com dois mil só É muito pouco Então tá então Vocês tem lança Eu tenho escudo Isso aí Isso aí Isso aí Fizeram merda Fizeram merda Tem que ter escudo Porque os caras Eles tem as lanças muito As lanças não, né Os remos, né Vai, bota o fé Bota o fé Bota o fé Vai dar certo Não é possível, cara Os caras com o remo São muito OP, velho Olha isso Tá, a única coisa que aconteceu ainda Foi botar um deles contra eles Vamos botar um deles contra eles Então Tá, o problema é que eles têm cinco deles Se eu botar um Cara, por mil O que eu posso fazer com mil, velho Esse é o problema Eu não Ah Vai Vou botar a cobra Eu tenho que manter a distância deles, na real Arqueiros Aqui, longe Aí, aí Eles vão jogar Por causa da cobra Por que eles vão jogar ainda Eles estão presos Isso é bom O nosso O meu cara da cobra Toma uma flechada nas costas Legal Bacana Pô, que legal, velho Pô, que bacana Vamos morrer todos Os caras do remo de novo, velho Olha lá Tomando um cacete lá A gente joga Ah, meu Deus Ele não vai passar desse Ele não vai passar desse, velho Pelo menos não com as unidades que a gente tem Será que a gente vai ter que desbloquear Antes da prova Isso Esse cara aqui eu já testei Ah Pior que eu não tenho o que fazer Três magos Vai Três magos Um carinha aqui Por favor, acertem Acertem a magia Não adiantou de pôr nenhuma magia deles Por que que tem uma cabecinha tão pequena e diminuta, velho Enfim, gente Ah, eu não sei Quantos que falta? Mas falta muito ainda Cara, eu não consigo passar desse ali Que é impossível Me deem ideias aí nos comentários De como que eu passo deles Porque eu não consigo, velho Tentei de tudo Vocês viram Só tem mil O que que eu faço? Será que eu desbloqueei alguma coisa? Me deem ideias aí nos comentários Do que colocar Pra destruir Esse pessoal ali Dos barcos E Onde eu posso achar As armas pra desbloquear Falem aí nos comentários, beleza? Mas não esquece também de deixar o gostei E se inscrever caso não seja inscrito Vejo vocês no próximo vídeo, gente Beijão Até o próximo Tchau, tchau